Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, eu quero só mostrar a vocês algumas coisas que nós podemos considerar surpreendentes nessa passagem, porque nós estamos no ano das surpresas e nossa proposta com essa temática é que você se surpreenda com o que Deus vai fazer a seu respeito, com que as pessoas se surpreendam com a sua nova postura, com que você seja capaz de se surpreender com você mesmo, fazendo coisas que você nunca fez, tomando posicionamentos que nunca tomou, nossa proposta para 2022 é que você viva o incrível, o sensacional, a partir de coisas que você resolveu fazer, que com certeza vão se tornar surpreendentes e eu quero mostrar esse texto aqui para vocês, João capítulo 4 verso 1, põe na tela, eu vou ler bastante, eu vou falar pouquinho, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era lhe necessário passar por Samaria, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a herdade que Jacó havia dado para o seu filho José, estava ali a fonte de Jacó e Jesus cansado do caminho assentou-se junto a fonte e era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe, Jesus dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido a cidade comprar comida, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva, disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva, és tu maior que o nosso pai Jacó, és tu maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá, a mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tens marido, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e agora o que tens não é teu marido, isso disseste com verdade, disse-lhe a mulher Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher creme que a hora vem e nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, porque o pai procura tais que assim o adorem, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem e quando ele vier nos ensinará tudo, disse-lhe Jesus, eu o sou, o que falo contigo? e nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum deles diz, que perguntas ou por que falas com ela? vamos embora deixou pois a mulher seu cântaro, foi a cidade e disse àqueles homens vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? saíram pois da cidade e foram ter com ele feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? nós estamos diante de um homem que precisa difundir seus ensinamentos e preparar uma equipe em apenas três anos esse alguém é Jesus Jesus precisa chamar para si pessoas que sejam capazes de manter-se na tradição para pregar para os judeus mas que também precisa romper com alguns paradigmas para levar seu projeto em áreas onde os conservadores jamais chegariam é por isso que ele em muitas ocasiões ele rompe com algumas barreiras com o propósito de quebrar alguns valores e trazer uma mudança de perspectiva ou de mente para os seus discípulos os levando a entender que o evangelho é muito mais do que eles planejam ou eles entendam a maioria da base dos seus discípulos está condicionada a pensar que a salvação é apenas para os judeus mas Jesus agora vai romper isso e mesmo buscando romper ele vai ter muitos problemas até o apóstolo Paulo quando Jesus vai lidar com seus discípulos ele precisa levar o evangelho a lugares e ele não pode mandar seus discípulos como missionários porque eles ainda não tem maturidade para entender então ele quer levar o evangelho a Decapolis as dez cidades pagãs do lado leste do mar da Galileia o que ele faz? liberta o endemoniado que anda nu e faz deste homem um evangelista havia uma ruptura desde o Velho Testamento entre judeus e samaritanos por causa de toda a influência pecaminosa que o povo de Samaria acabou recebendo das nações pagãs então dificilmente um de seus discípulos seriam capazes de se tornarem missionários em território samaritano então Jesus começa a ir em lugares com seus discípulos que os discípulos achavam que ele não deveria ir o que nós vamos fazer em Decapolis? lá não tem comida para a gente lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos o que o senhor deseja fazer naquela terra? eu preciso libertar um homem lá para se tornar um evangelista naquele lugar porque eu não posso mandar Pedro a mente de Pedro não está adaptada é muito importante você entender aqui que o texto começa com uma surpresa muito grande Jesus indo da Galileia para a Judéia e passando no meio do território samaritano isso já é uma surpresa para seus discípulos não era agradável para aqueles homens passarem por ali eles estão estranhando o posicionamento de Jesus pastor o que o senhor está querendo dizer? que cada um de nós fomos chamados para disseminar o evangelho numa área em que você tem a sua rede de influência que talvez eu nunca consiga chegar e quem é que vai chegar nessas pessoas? você passou lá do lado da minha casa tem um centro espírita beleza você quer que eu vá lá pregar para eles? não eles não fazem parte não fazem parte do meu mundo e sim do seu é importante você entender isso porque é que ele chamou você? para que você insira as pessoas que estão ao seu redor no contexto evangélico apresentando para ela as boas novas quando nós olhamos para isso Jesus diz vamos para a Judéia sim mas por onde? por território samaritano os discípulos já devem ter falado é bem estranho isso mas vamos embora vamos com ele é ele que está liderando a equipe nós vamos com ele e é isso que nós vemos a partir do verso primeiro quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia que batizava mais discípulos que João o discípulo Jesus não batizava mas sim discípulos ele sai da Judéia e vai outra vez para a Galiléia mas era ali necessário passar por Samaria necessário porque Jesus quis mas se Jesus não estivesse ali provavelmente seus discípulos não teriam passado bom o que tem em Samaria algo que Jesus quer o que Jesus quer fazer em território samaritano ele quer conseguir uma evangelista ele quer conseguir alguém para pregar a sua palavra provavelmente nós imaginaríamos que ele estaria atrás de um homem certo? nós jamais imaginaríamos que Jesus buscaria uma evangelista mulher note que há uma ruptura mental mais uma vez Jesus está querendo agora empoderar uma mulher e dizer para seus discípulos que assim que ele sair de cena ressuscitar e for aos céus eles precisam lidar bem e quebrar alguns paradigmas com ministérios femininos com mulheres tomando a frente para realizar coisas isso não é de agora o novo o velho testamento já fazia isso um grande homem bravo inclusive valente diz para Débora nós não vamos a batalha olha se você não for com a gente não é de hoje tem gente que diz que a Bíblia é machista não sei onde nunca havia um negócio para valorizar tanto mulher quando olhamos para isso o que vemos Jesus está passando por Samaria aí ele chega perto do poço de Jacó e fala para seu discípulo vão comprar comida quantos? os doze preste atenção gente Jesus diz para os doze discípulos vai até o centro de Samaria e compra comida para a gente porque eu quero ficar sozinho pronto nisso quem é que vem? a dona a samaritana ou seja exatamente quem Jesus quer para a surpresa dela ela não sabe quem ele é ela só sabe que ele é judeu algumas coisas eu acho que vale a pena nós apesar de o tempo ser pouco vale a pena nós observarmos o que pastor? que ela não sabe nada sobre ele mas que ele sabe tudo sobre ela tudo pastor o que você está querendo dizer? é isso aí mesmo que você não sabe quase nada sobre Deus e Deus sabe tudinho sobre você ele sabe até o que você ainda nem fez entendeu? ele sabe que você não ora sabe que você não lê sabe que você grita com sua mulher sabe que você bate nos seus filhos sabe que a senhora não faz amor com seu marido tudo sabe que você fuma sabe que você não paga os outros sabe tudinho tudinho ele sabe tudo aqui hoje é meio que o poço de Jacó ele conhece tudo sobre nós e nós sabemos pouquíssimo sobre ele e ele marcou um encontro com a gente aqui estamos nós vamos lá e vem a dona tirar água com o cântaro dela a cordinha ela mesmo disse o poço é fundo e nós não estamos falando da esposa do do Aquaman certo? a dona vai pegar água lá embaixo então ela tem um cântaro e ela tem uma corda para pegar mas de longe ela já viu que perto do poço tem um homem então ela vai lá ela não quer saber daquele homem aliás ele não interessa a ela porque ele é judeu então ela estava caçando o samaritano para ser feliz já está no sexto com a dona na frente de seu tempo nossa mas tudo bem está tentando eu gosto dela porque ela tenta um homem dois homens três homens você tem o coelhinho da páscoa mas beleza lá vai a dona querendo ser feliz o que ela quer é o que todo mundo quer ser fé ela jamais imagina que aquele judeu porque aliás essa ruptura não vem dos samaritanos era o judeu que não gostava dos samaritanos ah pastor explica isso para a gente hoje é mais ou menos assim quer ver olha só só para você entender desculpa guardadas de vidas proporções chame um católico para vir num culto numa igreja evangélica protestante ele vem sim ou não sim ou não sim agora chame um protestante para ir na missa ele vai é mais ou menos isso entendeu é mais ou menos é muito fácil nós entendermos isso então o que é que nós estamos lá uma mulher que vai pegar água e quando ela vai pegar água ela fica surpresa porque o indivíduo judeu que está perto do poço fala com ela e diz a senhora poderia me dar uma água por gentileza ela surpresa com aquela abordagem olha para Jesus ela não sabe quem ele é e ela diz como o senhor ouça falar comigo sendo eu uma mulher e ainda mais samaritana em outras nas entrelinhas o senhor não pode me abordar isso é contra a nossa cultura um homem não aborda uma mulher assim sem ter fazer parte de sua família uma mulher direita que nem eu honesto é mais ou menos isso que ela está querendo dizer o que ela não sabe é com quem ela está falando eu imagino Jesus olhando se ela soubesse o que eu sei dela ela mudaria o discurso aí ele educado diz dona se tu né conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala com você você é que me pediria e eu te daria da água viva ela falou mais um homem para me enrolar o poço é fundo moço o senhor não tem com o que tirar a água é estuco maior que o nosso pai Jacó que bebeu ele mesmo deste poço como sua família e seu gado Jesus disse não é isso que eu estou falando dona eu estou falando de outra coisa eu sei o que você está procurando e sei que você pensa estar nos homens e nos relacionamentos humanos eu sei o que você está procurando e eu sei que você pensa ser no emprego eu sei que você pensa ser na casa própria eu sei que você pensa ser na formação acadêmica eu sei que você pensa estar no dinheiro no casamento nos filhos eu sei o que você quer você só quer ser feliz aliás você quer ser feliz porque eu criei você para ser feliz Jesus está falando para aquela mulher ela está surpresa da abordagem mas conforme ele vai falando ele oferece para ela algumas coisas e ela não consegue entender o que ele está dizendo então ela diz para ele me dê um pouco desta água eu queria me saciar eu não queria mais ter sede e ele diz então chama o seu marido ela disse mas eu não tenho marido ele disse se você falou a verdade você não tem marido porque você já teve cinco e o que você tem agora não é seu novamente a surpresa se instala e ela diz nossa eu vejo que o senhor é profeta eu vejo que o senhor me conhece eu vejo que o senhor sabe quem eu sou o que está acontecendo aqui Jesus está apenas dizendo para ela você não sabe nada a meu respeito mas eu sei tudo sobre você eu sei o que seus pais fizeram com você eu sei o que seus pais fazem com você eu sei o que o seu marido faz com você eu sei com o que essa carga tributária do Brasil faz com seus negócios eu sei o que outros líderes religiosos por onde você passou como igreja fez com você eu sei o que o seu marido anterior fez com você a sua esposa fez com você eu sei tudo sobre você eu sei tudo a seu respeito eu realmente sou o profeta que você imagina que eu sou e muito mais ela começa a dizer não mas é verdade nós estamos esperando um Cristo e ele diz pois é eu sou ele mas espera aí tem alguma coisa de errada com isso será que o senhor não sabe quem eu sou se nem as mulheres da cidade onde eu moro querem andar comigo por causa do meu estilo de vida será que o senhor me quer mesmo eu tudo atrapalhado no reconhecimento da minha identidade sexual será que o senhor me quer eu tudo atrapalhado no meio de valores e princípios e toda essa parafernália de informações que vem sobre mim não tem alguma coisa de errado o senhor não pode ser o Messias o Messias não pode entrar na casa do Zaqueu o Messias não pode entrar na casa do Simão o Messias não pode parar para curar um cego de nascença o Messias não pode tocar no morto o que Jesus vem fazendo é rompendo não quebrando princípios não não preso aos princípios ele vem rompendo porque ele sabia que aquela mulher era uma pecadora e diga-se de passagem talvez muito maior que as outras mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça é importante que você entenda as vezes as pessoas vêm para um culto dizendo assim ah, eu preciso mudar tanta coisa para aceitar Jesus não você não precisa mudar nada para aceitar Jesus você precisa aceitar Jesus para depois mudar porque eu não sei para que nem onde ele vai te usar então você olha e diz assim pastor pastor eu assisto pornografia pastor eu recebo um dinheiro aí pastor eu faço uma fofoca desgraçada pastor uma fofoqueira da nada pastor eu sou um mentiroso igual o camarada que o cara falou para o outro Jorge assim conta uma mentira ele falou agora eu estou sem tempo rapaz estou correndo atrás do meu passarinho que fugiu voou com gaiola e tudo então escute só ele sabe quem você é ele sabe quem você ele não se enganou não, não, não ele está lá conversando com a mulher e ele diz sou eu o Messias e nisso quem é que chega a patota de Jesus seus dois discípulos de onde eles vêm fala assim de Samaria fala de novo de Samaria eles andavam com o Salvador sim ou não eles estiveram lá em Samaria e voltaram isso trazendo comidas estavam com fome os discípulos quando eles chegaram viram Jesus batendo um papo com a dona aí a surpresa o discípulo deve ser uma mulher assim para Jesus estava falando com ela íntegra reta se devia do mal cheia de Deus eu imagino se ele soubesse a reputação daquela mulher porque quem não ia falar nossa Jesus baixou muito os seus critérios suas companhias querido quando Deus mandar você falar com alguém evangelizar alguém ir no lugar faça se os outros vão entender dane-se quer uma quer uma dica faça mas não registre porque tem gente que faz tira uma foto e posta estava você lá numa numa rave evangelizando como é que você explica não dá esse dia eu fui empregado no lugar e é uma cultura no Brasil onde o pessoal toma um vinho eu não tomo mas a turma chapava e não bebia muito não era só uma garrafinha desse tamanhozinho assim que botavam numa tacinha e vou tomar pastor o senhor bebe eu falei não não bebo o senhor liga da gente beber eu falei claro que não fica vontade aí trouxeram aquelas garrafinhas tudo e botaram nas tacinhas bonito assim quando de repente alguém falou vamos tirar uma foto eu falei só uma observação tira esses esses negócios essas garrafas de vinho daqui de cima dá pra botar pô pastor o que é isso o que que tem a ver eu falei não tem a ver nada mas a foto não se explica ah mas o senhor é radical eu falei então vamos fazer o seguinte pra ficar bonito vamos gravar um vídeo quer ver grava um vídeo aí olá pessoal estamos aqui estou nessa igreja abençoada acabei de fregar viemos jantar certo e os irmãos aqui estão tomando vinhozinho dele mas eu não bebo e o vinho tem nada a ver mas é dos irmãos pergunto eu pra você gravar no vídeo aqui violão eu não é verdade então eu entendo que Deus pode mandar você numa casa de luz vermelha pode chegar lá e falar ele pode mudar a sua vida Jesus está conversando com a dona assim doida ele pegou uma dona assim lá em Jiricó e não botou na genealogia dele ah mas que surpresa dane-se que você ficou surpresa entendeu pensa só uma pessoa era fofoqueira pra caramba e agora está pregando um evangelho pra caramba ó potencial que Jesus achou só que se não seguisse seu modelo pastor eu não concordo com isso gente quem você na fila do pão pra não concordar com o eterno ele faz do jeito que ele quer eu não estou dizendo que de gente que se mistura pra pecar dizendo que a evangelista está lá pela dona no carnaval nossa tem uns crentes se Jesus voltar no carnaval não pode porque tem um povo se Jesus voltar de dezembro amassa o inferno vai dar super lotação é você está rindo talvez de você mesmo escute só escute bem agora a mulher os discípulos ficam deixa eu adiantar aqui que eu só tenho dois minutos os discípulos eles ficam espantados de Jesus estar conversando com a mulher mas ninguém fala fala nada no verso 28 eles acabaram de chegar a mulher sai correndo pra Samaria sai correndo pra Samaria chegou em Samaria deixou o cántaro pra trás deixou a corda pra trás deixou tudo pra trás o que indica que ela planeja voltar um tempo depois ela volta aí já trouxe uma turma com ela o discípulo foram em Samaria sim ou não trouxeram quantos pra ouvir Jesus nossa ninguém trouxe nada pecador nenhum aliás só trouxe eles mesmo a dona foi lá rapidinho chegou lá e falou aí rapaziada falou um negócio pra você o bagulho tá doido no posto de Jacó fala aí dona achei pensa num cara extraordinário um judeuzinho que eu encontrei lá a patotinha dele chegou depois já esteve aqui eu falava com você profeta profeta pensa no cara falou dos homens tudo que eu tive de tudo que eu fiz sabe minha vida toda então eu vou logo avisando eu tô desconto aí eu falei com ele que o Cristo vai vir sabe que ele falou só idiota só eu mesmo eu imagino os caras falando ô dona se enxerga a última pessoa que Cristo ia aparecer era pra senhora com essa vida torta da senhora eu acho o maior barato quando alguém se converte com a vida toda bagunçada aí vem atrás de mim chorando pastor como é que pode? Jesus falou comigo ontem e eu falo assim meu filho dá glória a Deus que não tá falando comigo tem uns 15 dias mas pastor eu tô todo em pecado isso aí mesmo ele fala contigo senta na sua cama te aparece no sonho bota uma pessoa perto de tu pra ti visto mal você vai pro inferno você vai pro inferno você vai pro inferno você já deve ter vivido isso e agora chega a dona lá os caras falaram ela falou eu tô achando que é o Cristo e eu tô voltando pra lá os caras falaram então vamos lá dar uma olhada nesse cara aí pra ver se é o Cristo mesmo chegou lá olha que coisa maravilhosa eu acho que Jesus tá dando uma lição nos discípulos porque a mulher acabou de aceitar Jesus nem batizada foi nem diz me entregou nem a Bíblia leu e já virou evangelista vem ela com os homens não sei se foi o que pegou ela sei lá sei lá também não sou obrigado a saber tudo vem ela com os homens e tudo e falou ó é aquele ali ó o chefe da patota aí eu imagino os discípulos falando quem é ela Jesus falou assim meu evangelista a mulher que fez o que vocês não fizeram olha só é pra quebrar a paradigma é pra deixar eu e você surpreso pra você sair daqui pegar aquele vizinho seu perturbado e lá e falando assim é muito demônio esse vizinho precisa demais de Deus e as vezes você vai evangelizar e ele sabe o que ele faz evangeliza você também porque você também tá precisando agora olha os homens começam eu imagino ele chegando vamos usar a nossa cultura ô senhor tudo bom boa tarde era depois de meio dia é a dona falou que o céu o Cristo queria bater um papo aí com o senhor e Jesus ó eu imagino os discípulos olhando era que trouxe né aliás quantas pessoas a Bíblia relata que Bartolomeu levou pra Jesus Natanael pare pra pensar porque tem gente que sequer fez parte do quadro dos apóstolos e teve tão grande relevância na expansão do reino não estou dizendo que eles não fizeram nada por favor mas agora o verso de número 1 do capítulo 4 diz que Jesus está em Samaria só de passagem pra ir pra Jerusalém o texto termina dizendo que Jesus fica por ali dois dias o que era algo apenas passageiro acaba tomando de Jesus dois dias de seus três anos de ministérios preciosíssimos sabe pra quê? pra descobrir uma samaritana uma mulher que todos se surpreenderam meu propósito hoje é deixar terminar essa palavra e dizer pra mim mesmo e pra você que pessoas se surpreendam este ano com a nossa postura com o nosso posicionamento com a maneira cuja qual nós vamos nos comportar entendendo que o Senhor tem nos chamado pra fazer diferença na área cuja qual Ele nos chamou e nos preparou saia daqui pra viver tudo isso se as pessoas entendem ou não isso não é problema seu sua função é cumprir o que Ele te chamou posso ouvir um amém quando isso começa pastor agora assim que você sai daqui dentro do seu carro com seus filhos com sua esposa com seus amigos onde você vai sair ou vai passar assim que sair daqui amanhã no seu ambiente as pessoas tem que olhar e dizer assim aconteceu alguma coisa com você alguma coisa mudou e não é porque você aceitou Jesus porque aceitar Jesus você aceitou já faz muito tempo mas é porque uma nova postura tomou conta de você de você